As estrelas são o meu farol A morte não é nada comparado com a minha... A polícia vai eliminar Tente me acompanhar A vitória não é nada comparado com a minha vida A vitória não é nada comparado com o que tinha A vitória não é nada comparado com a sua mulher Sente me acompanhar É poder Cariado e eliminado Reúne-os Cariado e eliminado Cariado e eliminado Inimigo encurecido Seu time destruiu uma torre Cariado e eliminado Cariado e eliminado Cariado e eliminado Cariado e eliminado A torre está sob a taxa. As estrelas são o meu farol. Nossa torre está sob a taxa. Nossa torre foi destruída. A torre está sob a taxa. Reúna o futebol. Reúna o futebol. Já percente o seu destino! A CIDADE NO BRASIL 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 VITÓRIA! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL